Olá, aqui é a Joyce de Diagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês seis leituras que me decepcionaram de algum jeito. Mas também eu queria ressaltar uma coisa de que um livro estar aqui não quer dizer que ele seja o pior livro do mundo. Ele, na verdade, é um livro que me decepcionou muito e isso não faz dele ser ruim ou não, tá? Da mesma forma que no meu vídeo de melhores do ano eu também coloquei livros onde eu não dei cinco estrelas e favoritei. É um livro que eu gostei muito, entrou nos meus favoritos, mas não faz dele o melhor. Enfim, vocês entenderam, né? O primeiro livro que me decepcionou de alguma maneira foi João e Maria, essa edição ilustrada aqui que saiu pela editora intrínseca, do Neil Gaiman com o Lorenzo Matotti. Seria isso? Aqui a gente tem a história, então, pelo olhar do Neil Gaiman, de João e Maria, e a gente vai ter as ilustrações, então, do Lorenzo. Porém, a primeira coisa que, não sei, eu não gostei muito foi as ilustrações. Eu sei que elas são pra ser assim, mas eu não me identifiquei muito com elas, não consegui ver além delas, enfim. Eu tenho um gosto meio controverso, porém, não sei, eu ainda estou mantendo ela aqui na minha estante. E aqui, então, a gente tem a história de João e Maria, sem grandes reviravoltas, sem grandes acontecimentos, o Neil Gaiman também não ousou em reescrever essa história aqui, então, por esse motivo, eu acho que por eu ter criado muitas expectativas em cima dessa história, eu acabei me decepcionando um pouquinho. O próximo livro, então, é o Romance de Época, você sabe que eu leio bastante o Romance de Época, então, vamos dizer que talvez eu tenha um pouquinho, assim, de propriedade para falar sobre o Romance de Época? Talvez, né? A minha decepção, então, em relação aos Romances de Época, foi Minha Última Duquesa. Esse aqui é um livro da Daisy Goodwin, ele foi muito premiado lá fora, porém, aqui, ele não ganhou tanta notoriedade quando ele foi lançado, ele serve pela editora Fundamento, que também não é uma editora que costuma lançar muitos livros, livros do gênero, eu acredito até que esse seja o único livro que eles lançaram. E aqui, gente, a gente tem, na verdade, uma história onde ela vai ter duas perspectivas, sendo que a segunda perspectiva nem é protagonista, assim, é uma personagem secundária, onde, na minha opinião, o papel dela é apenas dar uma perspectiva de fora da Duquesa, da personagem principal, né? Então, eu acho que a autora poderia, sim, ter narrado algumas partes em terceira pessoa, em vez de ter criado uma personagem para narrar essa visão externa em primeira pessoa, sabe? Eu não sei se fica confuso, mas, enfim. Também, o romance em si, ele deixa super a desejar, a clora, que é a protagonista, e o Duque, eles não têm nenhuma química, sabe, gente? Não é aquele casal que a gente torce para ficar juntos, sabe? Eles ficam juntos porque, enfim, as coisas acabam dando certo. Mas se tem alguma coisa que é legal nessa história, é que a gente tem uma mocinha, então, que ela é da nobreza nos Estados Unidos, mas, como ela não tem um título de nobreza, quando ela vai para a Inglaterra, ela é apenas uma lady qualquer. Essa questão histórica eu achei legal, mas a história em si deixou bem a desejar. A terceira decepção do ano é a assombração da Casa da Colina, que eu confesso que eu estou com dois corações de colocar ali aqui, mas eu preciso ser justa, enfim, vamos por partes. A história, gente, em si, a gente espera muito medo, a gente espera muitos acontecimentos que envolvam a casa, mas depois que a gente lê, a gente entende que isso vai focar muito mais na Nil, que é a protagonista, do que na casa em si. Enfim, aqui a gente vai ter uma excursão, na verdade é um grupo de pesquisa que vai ir para essa casa, que é a Nil, né? Qual o nome dela? É Leonor, né? A Theodora, que é uma sensitiva. A Nil, ela está aqui porque ela já teve uma experiência sobrenatural, não fica muito claro. A gente tem um doutor e a gente tem também o Luke, que é o herdeiro dessa casa. Então eles vão lá para realizar, fazer uma pesquisa sobre por que essa casa tem a fama de ser mal-assombrada e lá vai acontecer algumas coisas onde isso vai ser colocado em xeque. Porém, tudo aqui é muito ambíguo, a autora deixa muito pela nossa interpretação, se aquilo é real ou não. Enfim, foi um pouco decepcionante sim, mas eu gostei muito de fazer a leitura porque fez com que eu buscasse outras mídias que já adaptaram esse livro, como no caso dos dois filmes que saíram já há muitos anos, que tem uma releitura completamente diferente. E agora então com a série de TV, que é A Maldição da Residência Rio, que para mim é a melhor série de 2018 disparado. assistam a série e leiam o livro porque eu acho importante ter a visão do que é a história original e o que a adaptação acabou transformando ali para fazer uma série tão boa, sabe? Então foi uma pequena decepção também, A Assombração da Casa da Colina. O quarto livro que eu vou mostrar para você, gente, é aquele exemplo de que não quer dizer que o livro seja ruim, mas ele não funcionou para mim, principalmente por um motivo muito grande que eu vou falar para vocês. Esse livro então é Vox, tá? Eu dei três estrelas para ele, que na avaliação do Scooby, Goodreads, por exemplo, quer dizer bom. E, gente, meu óculos não para de suar. Está muito quente, vamos tentar seguir. Para mim, ele é um livro bom, mas ele não vai além disso, infelizmente, porque ele tem o plot inicial muito bom, gente, e muito assustador também. Mas, em resumo, então, aqui a gente tem uma sociedade onde um governo de extrema direita, com cunho religioso e conservador, vai tomar o poder. Esse presidente, ele tem um guru, um conselheiro, que é um líder religioso, enfim, todo esse governo, ele é baseado nisso. E as primeiras pessoas que acabaram perdendo os seus direitos foram as mulheres, obviamente, e nessa sociedade aqui, as mulheres chegaram a um ponto onde elas só podem falar 100 palavras por dia, e elas têm um contador no pulso, que se tu falar a palavra 101, tu vai ganhar uma descarga elétrica. Então, a gente vai acompanhar aqui a doutora Jean, né, que ela era uma linguista antes de tudo isso acontecer, e agora ela é só uma mulher do lar, então. A gente vai acompanhar bastante a consciência dela, onde ela percebeu que tudo isso se transformou no que é hoje, onde no passado ela tinha uma carreira, era uma mulher livre, hoje ela é uma mulher presa, que vive do modo sufocada, por mais que o marido dela, que é o Patrick, ele entenda a situação dela, mas ele é bem apático, assim, ele é bem passivo. Toda essa primeira parte, gente, é muito, muito boa, isso vai até a página 130, por aí, até que vai acontecer alguma coisa com o irmão desse presidente, onde ela, a doutora Jean, ela vai acabar podendo ajudar esse irmão, e o tom do livro, então, muda, porque a Jean, ela volta a falar, vamos dizer assim, e, enfim, o foco da história, a autora, pra mim, acaba perdendo, vira mais uma coisa científica, também tem um romance aqui nesse livro que não convence, e, como sempre, no final, uma história que é pra ser bem, assim, feminista, quem resolve são os homens, então, isso foi muito decepcionante pra mim, eu falei muito mais dele na minha resenha escrita, vou deixar linkado aqui em cima também, pra quem quiser conferir, mas, é isso, gente, é uma história, eu acho que é muito pertinente, acho que todo mundo tem que ler como um aviso, sabe, tipo, olha o que tu tá fazendo, olha as tuas escolhas, eu acho, ele bastante válido por causa disso, mas, como o livro em si, ele tem os seus problemas, e, infelizmente, ele decepciona por causa disso, infelizmente, vou ter que colocar aqui também um livro do Stephen King, que é A Incendiária, gente, ainda não perdi a minha vontade de ler Stephen King, gente, acho que ele ganhou a fama, que ele ganhou por um motivo, e eu acho, sim, que eu só não encontrei o livro dele que ainda me cativasse, me convencesse, sabe, aqui nessa história, é uma ficção científica, vamos dizer assim, onde a gente vai conhecer uma família que está sendo perseguida, porque o casal, quando jovens, eles passaram por um experimento, e eles acabaram tendo uma filhinha, e essa filhinha acabou criando poderes, assim como eles também, tá, só que essa menina, que é a, a Vic, não, a Vic não, a Charlie, ela é muito poderosa, ela tem o poder de pirocinética, então ela cria fogo, e por isso, de A Incendiária, então quando eu peguei esse livro na mão, lembrando que eu não tive nenhum contato com o filme, então eu realmente não sabia do que se tratava a história, eu queria uma história sobre A Incendiária, sobre a Charlie, né, e a minha decepção veio quando eu percebi que esse livro fala muito mais sobre o Andy, né, que é o pai da Charlie, e também tem um personagem aqui, gente, que ele, ele vai acabar sendo um assassino de aluguel, vamos dizer assim, que todo o plot dele é muito bizarro, muito bizarro, assim, e as motivações dele eu achei bem estranhas, e a chave de ouro, gente, vem no final, quando a gente acaba vendo que isso aqui na verdade, isso aqui eu não sei se veio do próprio Stephen King, tá, mas alguém que escreve aqui, diz que todo esse livro é uma analogia sobre o despertar sexual de uma menina que tem seis anos, então eu fiquei sem entender, e, sei lá, gostei de ter conhecido a história, mas não foi aquele livro, meu Deus, que livro ótimo, então, por esse motivo que ele foi meio que decepcionante também. E a minha última decepção do ano, e provavelmente foi a minha pior leitura do ano, infelizmente, é Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson, esse aqui é um autor nacional, então, e a gente também leu esse livro no clube de leitura aqui de Porto Alegre, então, essa opinião, gente, não é só minha, mas eu fiquei, vamos dizer, que assim quando a gente foi discutir sobre o livro, eu fiquei, tá, ok, eu tenho achado o livro ruim, porque foi uma opinião que todo mundo achou. Então, aqui a gente vai ter, gente, uma junção de todas as mitologias que existem no mundo dentro de um livro só, mas, pra mim, essa aqui é uma tentativa falha de impressionar o leitor com todas as bizarrices possíveis, tá, infelizmente eu não gostei da história, aqui a gente vai ter, como eu disse, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar esse personagem que é o Judas Cipriano, ele é um padre, mas ele também está envolvido numa investigação criminal, porque um assassino, a gente não sabe quem, obviamente, ele está matando líderes religiosos, tá, então a gente vai no rastro desse assassino pra descobrir quem é essa pessoa, quais as pessoas que estão envolvidas nisso, e a gente vai ter também, o Judas vai ter uma parceira, que é uma policial, eu vou dizer, ela é um ser sobrenatural, porém ela não acredita em coisas sobrenaturais, sendo que ela é. Enfim, gente, infelizmente eu não gostei desse livro, acho que foi bem, como eu disse, foi uma tentativa de impressionar e que acabou não dando certo, uma pena, porque essa história a princípio tinha muito potencial, ela começa muito bem, mas a narrativa também é uma forçação de barra, sabe, a gente vê que não é uma coisa natural, eu não quero ser puritana, dizendo que tipo, ai, ai, João Estê é muito sensível, não, gente, eu não sou uma pessoa assim, acho que se vocês me acompanham, sabe, eu só achei que isso aqui é ruim, só isso, porque nem a história convence, sabe, gente, eu li até o final porque eu tinha que ler, porque era um clube de leitura, mas ele não deixa nenhuma vontade de tu continuar lendo sobre essa história, sobre esses personagens, infelizmente. Essas então foram as minhas maiores decepções de 2018, e vocês, tem alguma decepção, tiveram uma grande decepção? E conta aqui nos comentários, se vocês já leram algum desses livros, conta aqui também, se vocês concordam, discordam, eu acho que o legal da literatura, dos livros, é a gente conversar e debater sobre, e é isso então, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!